Um pedaço de mármore enrolado numa espuma. Ao invés de um telefone celular, isso foi o que veio na caixinha, entregue no trabalho do Alex. Gerente de estoque numa loja de tecidos no bairro de Campinas, em Goiânia, Alex pesquisou um modelo de celular que atendia às necessidades dele e que estivesse dentro do orçamento. Disposto a comprar o telefone, Alex diz que foi numa loja de uma grande rede de eletrodomésticos perto do trabalho dele. Na loja, não tinha o aparelho de pronta entrega, mas o vendedor deu uma forcinha, fazendo o pedido pelo site da loja. Eu queria comprar um celular pelo cartão e pegar o celular na loja, só porque não tinha o celular. Aí eu falei assim, eu vou embora então, né? Obrigado. Aí eu falei assim, não, eu posso te auxiliar a comprar pela internet e em sete dias chega. Aí ele fez a compra, ainda pegou o celular do gerente, fez a compra, tudinho certinho, me mandou o comprovante da compra. Quer dizer, o próprio vendedor foi quem fez a compra? Foi. E aí fez a compra, aí você comprou o celular, o valor de quanto? R$ 1.300 e... aí tem a taxa, acho que é R$ 1.342, mais ou menos assim, e a taxa de entrega. Aí totalizava o quanto, mais ou menos? Fechou em R$ 1.374,90. Essa foi a primeira vez que Alex fez uma compra pela internet. Tudo parecia normal. Alex estava até fazendo o rastreamento do pedido, que é o acompanhamento na internet para saber como estava programada a entrega. Como não ficava ninguém em casa, Alex colocou o endereço do trabalho para receber a encomenda. No dia certo, o pedido foi entregue. Essa imagem de uma câmera de segurança mostra o entregador da transportadora na porta da loja. Ele chegou na moto vermelha, que aparece na imagem. Na garupa da moto, tinham duas caixas plásticas cheias de encomendas. A funcionária da loja, onde Alex trabalha, foi quem recebeu a encomenda. Veja que ainda, na frente do entregador, ela achou alguma coisa estranha e balançou a caixinha. Juliana foi quem pegou o pacote e desconfiou, porque tinha algo solto na caixinha. Quando eu peguei o pacote, eu vi que o pacote estava um pouco... Não estava pesado e balançava. Falei que estranho. Aí assinei e o rapaz foi embora. Eu fiquei tentando abrir, porque o embrulho estava bem difícil de abrir. Juliana começou a abrir o pacote ainda na porta da loja. Na imagem, é possível ver o entregador saindo do local, enquanto Juliana se dirigia ao balcão da loja. Ela tira a caixinha do envelope plástico. Tenta abrir a caixinha onde deveria estar o celular. Um colega se aproxima e ajuda a abrir. Juliana e os colegas ficaram surpresos com o que tinha na caixinha, no lugar do telefone. Aí a gente se deparou com a pedra e embrulhada num... Tipo num plástico também, só que a caixa estava bem lacrada. Aí eu já liguei para o Alex e falei, corre aqui, que não veio celular. Veio, foi uma pedra dentro da caixinha do celular. Aí eu, como se diz, né? Eu estava fazendo meu serviço lá, tive que deixar o pessoal lá tomando conta e vim correndo para ver mesmo se era uma pedra que tinha chegado. E aí, quando você viu a caixinha? A gente fica indignado, né, cara? A gente trabalha todo dia, né, para conquistar as coisas da gente. Na hora que chega, uma pedra. Um pedaço de mármore enrolado numa espuma. Na nota fiscal que veio no pacote, tinha a descrição do aparelho adquirido por Alex. Revoltado com a pedra que chegou no lugar do celular, Alex diz que procurou a loja onde a compra foi feita. A princípio, o gerente não se interessou em ajudar, mas depois abriu uma reclamação no sistema interno da empresa. Sem solução para o problema, Alex foi a uma delegacia da Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. O que eu espero é receber o celular, né? Eu já fiz a conta, né? Agora eu espero pegar o celular mesmo.